1, 2, 3, action! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste eco maravilhoso onde... Véi, Rackney é muito louco. Bom dia, meus queridos. Bem-vindos ao canal da Bela. Hoje estamos aqui para mais uma missão sem propósito, sem sentido, sem porquê. E eu tô aqui... E nós estamos aqui, como vocês podem ver, num terreno com uma tesourinha. Vocês já podem imaginar o que faremos. Gente, o mato aqui tá muito alto. Eu tô ouvindo o barulho de coisa se arrastando. Sério? Eu ouvi, né? Mas não sei. Pode ser minha cabeça criando coisa também. Aí é foda. Tá trabalhando, Zabella, enquanto você tá brincando aí. Bom, começar, né? Vai ter uma regra? Vai começar de um lado pro outro? Como é que é? Eu acho que é melhor começar de lá. Ai, a gente vai tirar toda essa sozinha bonitinha. Vai. Ai, não. E aí, patrãozinho? Fale para os jovens do meu canal a importância de passar protetor solar. Gente, passe protetor solar porque o sol envelhece. Como vocês podem ver, minha cara de velho acabada, de todos os vídeos que eu pego de sol, tem protetor. É a primeira vez que ele usa protetor solar na vida. Agora eu tô me protegendo porque não quero mais ter uma aparência de velho caquete com o carro comigo. Sabe o que é isso, meus amigos? Milagre? Não, namorada. Como vocês podem ver, colhemos um terreno muito longe de casa. Faixa acesso, né, pessoal? De trampo e abaixo da capinão, o lote vai lá. Se a gente tivesse que ir até o lote também, caralho. Aí é foda, né? Olha lá o terreno. Literalmente o terreno de frente da casa. Tipo, tem o caminho da casa e não tá o terreno. Meus queridos amigos e inscritos, quando vocês vão fazer uma situação de risco como essa, vocês precisam estar devidamente paramentados. Então... Situação de risco. Me sinto pronta. Ai, duro! Ai, duro! O que, cara? Todo mundo de chapéuzinho. Todo mundo de chapéuzinho, protegido. Me sinto uma equipe. Essa é a minha? Vamos. Me sinto pronta. Vamos, meu querido Hackney. Vamos. Mãos à obra. Tesouras à obra. Ih, patrão, vamos começar por onde? Diga aí, meu chefe. Vamos começar pela Thumb. Ah, ah, ah. Ah, que desculpe decepcionar. Lá vai, o menino lobo. Lá vai, sem condição. Gente, não é que o trabalho tá ficando bonitinho? Não é bonitinho de fazer, mas pelo menos tá ficando bonitinho. Ali no fundo ainda falta a parte do Hackney. E aí depois ainda falta, bem, vejamos o terreno inteiro. E agora, patrão, que a gente já fez toda essa área, vai dar um descansinho? Daqui dar um descanso não existe nesse canal, não. Daqui até lá agora. Não vai dar pra dar um descansinho, bater uma aguinha, bater um pratinho feito. Não, não tá rolando isso aqui não. Isso aí, agora a gente vai fazer isso tudo aqui. Tem certeza, patrão, né? Um aumentozinho, uma aguinha. Ó, passa o dedo na salívia, ó, limpa aqui, aqui tem um celulose seco aqui, não vai deixar a tesoura cortar. Aqui é roots. Nesse canal tudo é pesquisado. Esse canal é informação. Olha como fica mais fácil, olha a vez do Natuí. Vai. Tá vendo? Outra, outra lâmina agora. O outro dedo, né? Ai, que nojo. Ai, que nojo. Tava ali pinhinho. Estamos prontos. Let's go. Tá pronto não. Tá não, tá nada. Eu ia fingir que eu tô animada, mas animada não estou. Ô, patrão. Ô, meu patrão. Ô, patrão. É pra cortar só os grandão, ó. Pra derrubar os grandão, né, meu patrão? Porque não tava dando, não. Porque não... Se a gente não ia dar conta, não, o serviço, ia ter que pedir um aumento pro chefe. O chefe falou que não ia dar aumento. Calma aí, que não vai dar pra eu trabalhar segurando vocês, né, meus queridos? Segurando vocês. É, meu público. Minha audiência. Estão dentro de um potinho. É? Eu e o Raki continuamos aqui dividindo tarefas, né? A gente está fazendo turnos. O Balinho tá lá no fundo sozinho. Eu e o Raki aqui somos uma equipe. Primeiro eu fico cortando ele, fica botando sombrinha. Depois a gente troca. Mostra para os meus seguidores sua técnica. Olha ali. É uma técnica de fracassado. Olha só o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo? Inite, inite, inite. Como é que é, Raki? Mostra como é que é. Olha que eu peguei uma puta de uma... De uma tora. Eu peguei um tronco aqui pra fazer isso. Ei, vocês estão fazendo filmagem? Sim. Tamo. Nós estamos acordando, porque tem muita forma no cinema na hora, hein? Tem cobra? Tem. Nós vamos descansar a sua. Quais são as cobras que tem? Ararafa. Jararaca. Ô, baleão. Eu ouvi. Vamos tomar cuidado. Valeu, moço. Obrigado, chefe. Você ouviu? Que temos jararaca no trem. Meus amigos, isso é real. Isso não é fake inventado. Temos jararaca. Vou usar seu take pro meu vídeo, inclusive. Vou roubar aqui. Galera, vocês viram que tem jararaca. Ele não vai meter a mão aqui e mata ele no fundo, não. Eu vou. Não vai, não. Vai, não. A gente vai cortar. Vai, acne. Inclusive, vai botar o sapato? Fala pro seu empregado botar o sapato. Ele não é meu empregado, não. Se ele se dá mal, o nego vai achar que a culpa é minha. Ele é meu amigo só. Ele é livre. O homem livre. Ó, não. Falando sério. Os caras avisaram que tem jararaca. Então, a gente tá... O máximo de proteção que eu tenho é essa calça. Então, se eu tomar picado no braço, já era. A gente vai cortar a parte alta do terreno aqui, com o maior cuidado do mundo. E a gente não vai adentrar nesses matos, porque aí já é risco de vida, já é burrice fazer isso. Então, vamos capinar o que dá pra capinar com a tesourinha. Trabalho consciente. Sem botar a vida em risco. Oxe. É isso, Iberia. Acabou, gente. É isso. É isso. É isso, ué. O canal é meu, posso? Posso? Pode, vai. Desculpe por trabalhar. Ah, o problema não é a jararaca, não. É que eu tô cuspindo. E os caras passaram pra avisar que eles acabaram de tirar duas jararacas. É, não tava contando com isso, não. A gente tava achando que era mentira, né? Eu falei pra você. Não, não é que a gente tava achando que era mentira, a gente achava o seguinte, que realmente poderia ter cobra, como eu imaginei que tinha, mas o profissional parar e avisar que achou duas muda tudo. Que ela poderia não aparecer, não ter. Ele disse que tem. Isso muda tudo. Raqueline, meus amigos, isso é um momento inédito nesse canal. Cara, você tá usando um calçado. Raqueline botou o chinelo. Mostra o pezinho. Vira o pezinho. Agora a jararaca pode, hein? Agora a jararaca vai embora, hein? Pode ficar tranquilo. Olha o cabelo dele, que bonitinho. Todo duro. Eu tô falando que isso aqui é linha de cobra, cara. Para de pisar aí. Acordei. Para de pisar, cara. Aí sai uma bola lá. A cara tem que acabar ouvindo. Mentira. 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 Eu vou seguir cortando esses matos altos ali. É o máximo que eu vou chegar naquele matagão ali. Trabalhar. Enquanto vocês estão de conversa. Você tá parecendo um texão com essa chapéu aí. Essa chapéu. Essa chapéu aí. Dá uma cuspida no chão aí, só. Olha só. Ai, que nojo. Deus é pai. Deus é pai. Jararaca é foda. É perenosa, né? Tira dele. É mentira. O cara tava zoando, pô. Ele passou aqui só pra fazer umas piadinhas. Isso daqui não é verdade. Ele não vai pisar no descalça. Ele tá basicamente que descalça, né? Pesar no piso de chalça foi você cuspir no chão. Ah, viu? Isso é muito nojento. Preciso pisar numa cobra do que no seu cu. Viu? Você pode voltar a trabalhar, Gabriel? Você vai ficar de papinho? O melhor é que eu tô com o guarda só aqui só pra mim. Tô com medo. Eu tava corajosa. Agora eu tô com cuidado. Com cuidado, você quer dizer cagaço, né? É. Eu também não me mexer. Véi, tô fora. Gente, é sério. É muito sério que a gente tá com muito cagaço. E aí, agora o que a gente tava levando na resenha? Ah, 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 buraco de cobra. A gente tá tipo... Buraco de cobra. Não vai dar, não. Não, véi. Na moral, é numa dessas que a gente tem que agradecer a Deus. Porque se esse cara não tivesse parado aqui pra avisar a gente, a gente nunca levaria a sério... Nossa, a Baleia tá com medo de tudo, até do que ele tá tocando. Não, eu tô conseguindo fazer um trabalho básico aqui. Tá tudo errado aqui. É, basicamente, se os seguranças não tivessem parado aqui pra avisar a gente, a gente provavelmente estaria lá no fundo do terreno. A Baleia tá perdida. Ele ficou tão desconcentrado que tá com medo que nem cobra. É, não vai dar não, gente. Vai dar não. Não, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Hoje não. Valeu, valeu, valeu. Inclusive, a gente tá aqui há horas cortando. Como vocês podem ver, a gente já cortou toda a guia. Tá toda limpa. Olha que lindo. Beautiful. A beauty. E aqui, toda essa parte aqui, ó. A gente cortou. A gente tava tirando os grandes, tá vendo? Porque não tem mais. Só tem lá pro fundo. Que aí é onde já tá ficando zona de risco. Tem uma boa ou má notícia? Quase que eu ouvi primeiro. A má. A má é que o tripé que quebrou e que quebrou em outro lugar. E a boa? A boa é que a gente não vai levar picado de alharaca hoje. Vocês sabem que nosso problema não é ficar horas fazendo trabalho de corno. Porque isso a gente faz tranquilamente, como se não estivéssemos fazendo nada. Inclusive, o contrato. Ah, viu? O madame vai ficar dando tchauzinho, a gente dando tchauzinho. Bora, cobra! É mentira. Tchau, 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 tchau. Ah, viu?